Você jogou desde a inauguração do Pacaembu? Ele? Ele? O Pepe jogou na inauguração do Pacaembu. Jogou! Jogou! É bacana. Eu não sabia que tinha feito tantos jogos assim no Pacaembu. O Pá falou em 96, acho que. Estava atrás do gol fazendo meta pela gás de fora americana. Ele pegou um sem pulo, pegou bem na minha testa. A bola sumiu uns 50 metros de altura. É legal, sempre é importante, né? Ser homenageado em vida. É uma emoção muito grande. Estarmos aqui reunidos. 500 jogos no Pacaembu. E saber que Lepe, Dombal, Lima e Portinho. Quantas vitórias conquistamos aqui. Quantas vezes não passa uma determinada data, um determinado acontecimento e dali um pouco, uma semana depois ninguém mais liga, ninguém mais se importa com nada. O segundo melhor estádio do Brasil é o Pacaembu. Primeiro é Vila Belviro, isso impressionavelmente. O Pacaembu. 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 Legenda por Sônia Ruberti